Amin 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 Sem emoção no pacolho, e aí? Aqui é nóis, tiozinho, favela, sim, gueto, sim Rap legítimo, fruto dos becos Eco dos pensamento tenso Do fundão dos guetas, invasão do centro É desse jeito mesmo, distante dos flash Sem preocupar a célebre ainda atendendo A expectativa dos moleques Entre os que de perto e os que vai Aqui os PM cai, aqui os PM cai É nóis mesmo, rapaz Sobrevivente da guerra do morro Do esgoto, do mofo, do lodo Dos loucos, dos porcos, sem socorro Com alta capacidade, ó De frente a tela rica e sim Porque sua instrução só foi o gibi da Magali Porque não lêem no scrap Não fazem cálculos, não sabem quem são Sua localização no mapa geográfico Analfabetos, oficialmente alfabetizados Futuros soldados da nação, não Os morros do estado, guardiões De ponto de tráfico, usuários Presidiários, baleados, finados Abandonados, discriminados Desempregados, desesperançados Enfim, modos semelhantes A mim, o dono da tristeza no jardim Das dores, aonde o sangue E várias flores das primaveras sem cores Aí, nasci no inferno, encontrariei O lógico, e hoje vim Pra ressuscitar os mortos É a 286 que tá no ar E nós não vai parar Enquanto houver motivos, tiros Atentados, favelado, injustiçado Inocentes, condenados É a 286 que tá no ar E nós não vai parar Tá de tiração, cruzão Sente na pele o efeito Esquecimento, a febre dos moleques Confuso na escuridão Temer nos próprios sentimentos Cultivo minha depressão Defendo a mágoa no peito Sorrisos, tal, soeiro Feito lâmina, fiadas As elogios são veneno Uma novela Um dia até o demônio gela Se os menor nada tem a perder Onde os homens morrem antes de adoecer Onde os pais interrompem seus filhos As orações foram inúteis Pai de famílias bem louco em dias úteis Mortos e corpos vivos Implores, devotos da volta de Cristo E é óbvio que iria acreditar que a morte traz o paraíso à paz Sem ter que me questionar Deus sabe o que faz O Deus que salva, previne Não deixa o fogo queimar Quem até teve o livre-arbítrio Mas não a opção de não chorar É a 286 que tá no ar E nós não vai parar Enquanto houver motivos, tiros Atentados, favelados, injustiçados Inocentes, condenados É a 286 que tá no ar E nós não vai parar Tá de tiração, cruzão Sente na pele o efeito do esquecimento A febre dos moleques É a 286 que tá no ar E nós não vai parar Enquanto houver motivos, tiros Atentados, favelados, injustiçados Inocentes, condenados É a 286 que tá no ar E nós não vai parar Tá de tiração, cruzão Sente na pele o efeito do esquecimento A febre dos moleques E nós não vai parar A febre dos moleques E nós não vai parar E nós vamos fazer A CIDADE NO BRASIL